1, 2, 3, 4 Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia hoje eu vou conversar com vocês sobre a obra Úrsula escrito pela autora Maria Firmina dos Reis e que compõe a box que a Teg lançou recentemente eu fiz unboxing por aqui também que é a trilha Vozes Negras autores negros que tem uma especial relevância no mundo da literatura e o primeiro livro na ordem que a gente recebe, pelo menos é esse aqui, que eu estava muito curiosa para entender do que se tratava eu já tinha escutado alguma coisa em podcast já tinha escutado alguns comentários sobre esse livro e por que ele me gerou tanta curiosidade? porque ele foi escrito no século XIX no Maranhão por uma mulher negra e isso em 1859 quando a gente ainda vivenciava um dos piores períodos da nossa história que na verdade tem os seus reflexos até hoje é o período da escravização do povo negro no Brasil e aí esse livro passou por muito tempo totalmente desconhecido ele não foi de imediato muito reconhecido na sua época e nem posteriormente na história da literatura brasileira por mais que ele seja considerado talvez uma das primeiras obras escritas, romances inteiros escritas por mulheres e que dirá ainda mulheres negras nordestinas com todo esse contexto muito relevante da gente destacar esse livro então foi publicado em 1859 redescoberto em um sebo por alguém que encontrou uma cópia e parece que depois esse original até sumiu de novo isso revela também como muita coisa se perde no Brasil por falta de uma preservação da nossa memória nacional mas enfim, felizmente alguém achou alguém reeditou e a tag está trazendo nesse box super bonitinho de capa dura e aí enfim, sobre o que é Úrsula não é que ele simplesmente também seja um romance escrito por uma mulher negra ele também é um livro com uma mensagem abolicionista muito forte com críticas muito bem viscerais sobre a violência da escravidão a violência que foi cometido contra o povo africano negro ao ser transportado para o Brasil a ter suas vidas retiradas sua autonomia retirada além de todas as torturas que também acompanhavam esse sistema em si, a história ela tem um climinha meio novela das seis super romântico super melodramático em algumas coisas porque ele vai contar a história do romance entre dois jovens brancos a Úrsula e o... como é o nome do rapaz? me esqueci mas enfim o mansebo como a autora chama no início esse rapaz que vai se apaixonar profundamente pela Úrsula mas o mais interessante não é em si esse casal eles estão ali estão ali e servem também para a história andar mas o mais interessante são os personagens que circundam essa história são os coadjuvantes que na verdade são o tesouro principal dessa obra aqui então qual a história de Úrsula? nós começamos a história com esse rapaz que eu esqueci o nome agora que estava andando a cavalo sofre um acidente e é salvo da morte de ficar ali agonizando assim porque ele estava em um espaço do campo ele é encontrado por um jovem escravizado negro chamado Túlio e o Túlio demonstra imensa compaixão por esse rapaz branco ajuda ele ali a se recuperar ajuda ele naquele momento de dificuldade e aí a gente já tem a narração da história colocando essas críticas sobre a questão da escravidão por exemplo Senhor Deus quando calará no peito do homem a tua sublime máxima ama a teu próximo como a ti mesmo e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante aquele que também era livre no seu país aquele que é seu irmão e o mísero sofria porque era escravo e a escravidão não lhe embrutecer a alma porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma era infeliz mas era virtuoso e por isso seu coração interneceu-se em presença da dolorosa cena que lhe ofereceu a vista e o livro é muito marcado por passagens como essa ela traz constantemente esse tipo de descrição crítica que é muito valiosa para essa obra e aí enfim também é interessante porque esse rapaz se compadece tem um olhar de compaixão para com o Túlio e até ele comenta o negro dizia uma verdade era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido e sua alma ávida de uma outra alma que a compreendesse transbordava agora de felicidade de reconhecimento pobre Túlio isso aqui é quando o Túlio visualiza que esse rapaz branco está tendo uma postura de acolhimento também e de gratidão perante dele que não era comum na época ser manifestada para uma pessoa escravizada e é muito interessante assim ver como isso vai vai rolando ali no meio da história de amor do carinha da Ursula com a Ursula que daí também é uma moça que é filha de uma dona de terras que também tem escravos mas que tem um contexto um pouco diferente e essa história vai rolando e a gente vai conhecendo mais sobre o Túlio e aí tem uma outra personagem que é super importante nessa história que é a Preta Suzana ela é uma senhora mais velha que o Túlio o Túlio não sei se é bem explicado isso mas dá a impressão que ele é de descendência de pessoas escravizadas mas já a Preta Suzana ela passou pelo processo de ser arrancada do seu país de origem da sua comunidade de origem da sua família ela foi arrancada e trazida nos navios negreiros então ela traz também um relato muito forte mais específico sobre isso e é muito comovente em determinado momento ela está conversando com o Túlio sobre essa história ela começa a descrever mais e aqui eu trago um outro trecho muito 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 forte que a gente tem nesse livro de 1859 meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortunio e de cativeiro no estreito infecta o porão de um navio 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de qualquer quanto é mais necessário a vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras para caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta acorrentados como os animais ferozes das nossas matas que se levam para o recreio dos potentados da Europa davam-nos a água imunda podre e dada com mesquinhez a comida má e ainda mais porca vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros a falta de ar de alimento e de água é horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura fixiados e famintos muitos não deixavam chegar esse último extremo davam-se à morte nos dois últimos dias não houve mais alimento os mais insofridos entraram a vozear grande Deus da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motinho a dor da perda da pátria dos entes caros da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades não sei ainda como resistir é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam é difícil até pensar no que comentar com esse tipo de situação sendo narrada de uma forma tão tão específica e eu me pergunto por que que essa obra não é mais estudada nas escolas quer dizer a gente sabe que tem tem um processo de sucateamento das escolas do ensino das humanidades infelizmente no Brasil mas o que eu quero dizer é que a gente precisa estudar essa obra e a Maria Fermina dos Reis também precisa de mais destaque na nossa história porque realmente o que a gente tem aqui é uma mensagem muito potente antirracista nós também temos uma outra ousadia muito grande da Maria Fermina ao escrever o vilão da história quem que é o vilão em Úrsula ela tem esse cuidado de mostrar uma minoria de pessoas brancas que tem um olhar diferente sobre a questão das pessoas negras o que vão mudando e humanizando esse olhar mas o grande vilão da história que está aqui representado é o personagem além da escravidão em si como algo vilanesco e cruel nós temos também um vilão incorporado que é um senhor de escravos é um cara rico lá e que é um cara totalmente nojento asqueroso que ele é um assassino ele é também muito machista porque ele ele é tio da Úrsula e também se encanta pela própria sobrinha e ele quer a Úrsula para ele ele vê ela como uma posse então também tem essa coisa do machismo muito forte e além disso ele também é conhecido por torturar os escravos de uma forma muito 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 cruel então vamos pensar nesse contexto a Maria Firmina dos Reis aponta para os vilões da história brasileira também os vilões os senhores de escravos e não é fácil simplesmente você escrever sobre isso numa época como essa jogando sal na ferida e descrevendo pessoas muito poderosas dessa forma então é uma obra muito impressionante nesse ponto em resumo eu indico que todo mundo conheça a Úrsula nessa edição que a TAG preparou tem um texto introdutório escrito pela Maria Helena Pereira Toledo Machado e ao final tem uma cronologia de contextualização bem interessante desde 1612 na fundação da cidade de São Luís no Maranhão a criação do Estado do Maranhão e tem toda uma cronologia sobre a questão da escravidão dos movimentos abolicionistas também que é um material bem interessante para entender melhor a obra e o contexto em que ela foi desenvolvida eu acho que é muito importante o papel da literatura no combate ao racismo para que a gente tenha a construção de uma sociedade cada vez menos racista por mais que nós estejamos passando por tempos difíceis por uma situação complexa eu acho que esse movimento de conscientização constante de debate constante é necessário recentemente sábado foi o dia da consciência negra que foi enfim a gente vê tanta bobagem sendo comentada sobre o dia da consciência negra como nós vemos aqui a história da escravização assim foi extremamente violenta ela é um trauma coletivo que gerou efeitos coletivos também socioeconômicos culturais religiosos enfim de uma série de questões que estão aí ainda ressoando então não é em dois três anos que você muda isso não é de uma semana para outra não é um dia que vai garantir que isso seja modificado mas a gente precisa ter esses símbolos de luta como o dia da consciência negra são essenciais para que o debate floresce que a gente reconheça que o racismo está sim impregnado em muito da nossa vida o pensamento racista está presente na nossa forma de pensar na nossa forma de nos relacionar e o primeiro movimento que eu tenho que fazer para mudar isso é tomar consciência por isso consciência negra por isso que nós enquanto pessoas brancas temos uma corresponsabilidade em trazer esse debate em agir também mesmo eu sei que nem sempre talvez eu faça o melhor possível para combater esse racismo estrutural que nós temos porque também são tantas coisas que a gente precisa desconstruir e que a gente tem que aprender a gerenciar com outro olhar mas algum movimento a gente fazendo é sempre importante e que a gente continue melhorando e aprendendo cada vez mais por isso indicação de Úrsula tem esse livro também fora da tag não se detenham apenas essa edição se você não tem acesso ao box mas tem outras editoras tem outros formatos o importante é que você entre em contato com essa e com outras histórias nós temos corresponsabilidade enquanto pessoas brancas de desconstruir o racismo que querendo ou não nos traz privilégios a gente precisa aprender a reconhecer melhor esses privilégios e ativamente falar sobre isso bom era essa mensagem de hoje beijos e até a próxima e até a próxima